Um salve, salve galera do YouTube, aqui é o Yorigami, canal Yorigames, sejam muito bem-vindos ao canal, trazendo mais uma gameplay para vocês, Distibomb, foi o jogo escolhido da vez, é isso aí galera, jogando um battle fechado aí, né, trazendo para vocês em primeira mão FPS de nova geração, né, FPS da próxima geração, FPS com gráficos requintados, usando uma das três classes aí, né, que a gente tem escolhido, vamos ver, o jogo, estou usando no momento aí, a classe de suporte, né, tomando dano aqui, classe de suporte, mandei um Molotov negros ali, mas podem ver que eu estou com... Enquanto daí, eu estou achando o gráfico bem legal mesmo, né, como eu estou de suporte, eu vou sempre botando munição, o nosso HP recupera, né, igual em jogos de FPS, né, novos, né, de gráficos bons, né. Sempre que eu vou gastando bala, eu vou recuperando o HP. Corre, Yuri. Ah, morri. Alguém podia me reviver ali agora, no momento, né, a gente tem um tempo de reviver. Reviveu, mas não deu tempo, né, reviveu muito em cima, dá para reviver de novo. Eita, Yuri, toma! Eita, mano. Eita, mais uma vez. Levanta, Yuri, levanta alguém, orelha, levanta alguém, orelha, levanta alguém, orelha, levanta alguém, orelha, orelha. Lembrando, vou deixar o link para vocês se inscreverem no beta, né, se registrarem no jogo beta fechado. Na descrição do vídeo, o jogo, você se registra pela Nexon, né, e joga pela Steam, tá, vão te mandar uma chave, te enviar uma chave, para vocês jogarem pela Steam. E, tá bem legal, tá bem legal, o FPS com gráfico bem legal mesmo. Eu acho que todos jogam no mínimo, né. Vou botar num... Uma resolução melhor, né. O FPS bem legal mesmo, o gráfico tá bem legal, com FPS gratuito, né. E espero que vocês gostem, né. Se vocês gostarem do vídeo, dá aquele joinha, mostra só um pouquinho mais do jogo, aí, né. Tomara que não fique muito grande a gameplay. Subindo de nível aqui. Não dá para dar skip, não, pular. É, que é começar o jogo novamente em 16 segundos, né. Então, vamos aguardar esses 16 segundos aí. E eu tô jogando com a classe de suporte, nós temos essas três classes aqui, no qual eu não adentrei nas outras. Entrei na primeira aqui, a suporte, de repente, até testo elas aqui. Sendo que eu achei bem melhor a suporte, né. Você tem munição o tempo todo, já que o HP recupera a partir do momento que você consegue ir. Se manter um pouco longe da área de conflito, né. Você não... Vamos colocar aqui. Dá o look in. Nós temos o mapa para a gente votar, vamos votar no mapa aqui, é. Votei no primeiro mapa, né. A gente vota em o sistema de votação de mapa, né. Então, cada um votou no 1. Fica bem difícil isso aí, né. Vamos botar no último do chapéu. Ah, ganhou o terminal. Ai, nada. Essas três classes que eu falei, né. São esses três personagens, né. Skyhammer, Aure e o Stoker. Stoker. Stoker que te dá a estocada, né. Assalte, né. Suporte... Médico. Médico, só pode... Ah, deve ser médico. Engenheira. Engenheira pelo... Não é médico mesmo. Força. Vamos lá, vamos lá. Começa logo aí. Começa logo, começa logo, começa logo. Com essa demora, né. E a gente ainda vai... Tem que aguardar mais um pouco, ó. Faltam dois segundos. Guardar mais um pouco ainda, quando adentrar o jogo. Destruir a parede, destruir os containers, né. Esses dois objetivos que temos que cumprir. Então, não é só um TD, né. Não é TD. Procurar e destruir. Vamos lá. Servidor, por enquanto, só norte-americano, né. Até que o ping tá legal. O meu ping tá dando... Tá, essa é a classe mesmo que eu quero. Tá mostrando onde é os objetivos que a gente tem que destruir, né. Vamos lá. E espero que vocês gostem do jogo também, tá. Não só da gameplay, do jogo também, porque... O jogo não é um jogo ruim, né. De olho é sempre do minimap, aqui, ó. O cara na nossa frente aqui, ó. Eu vou procurar um abrigo lá atrás. Puxa! Um pouco de munição. Ah, fala sério. Revive aí alguém. Revive, dá um revive, dá um revive. Revive o Yuri. Revive o Yuri. Ninguém revive o Yuri. Ninguém revive o Yuri, né. Bicanagem. Aquela hora eu me reviveiro um monte de vezes, meu. Um monte de vezes. Vou até pegar o costume do jogo, né. Do... Conhecer o mapa. Saber quais são as melhores áreas. Saber onde dá pra fazer Red Glitch. Né, e... Esse cara já tá jogando um tempo no beta, né. Eu ganhei a chave do beta hoje. Não ganhei muito tempo, ganhei hoje. Tô trazendo já pra vocês, já. Mais um. Mais um. Foi, foi, foi. Ah, fala sério. O cara tava aqui atrás. Eu não vi. Como é que eu não vi, cara? Muita nobice. Lembrando, né, galera. Vou deixar o link na descrição do vídeo, né. Pra vocês se registarem no beta aí. Pra vocês poderem jogar em beta fechado, né. Imagina quando tiver aberto. Vai ter uma camada muito grande de player, né. FPS, né. De nova geração, né. Da próxima geração, no caso. Tá com gráfico bom mesmo. O gráfico tá legal. Né. E tá tipo Warface. Tipo... Jogos assim, né. E você tem... Uma variedade, né. Pra você poder jogar, né. Ficar só preso Warface. Por causa do gráfico do Warface tá legal. Ficar preso Warface, né. Então... Você tem mais um outro jogo pra você poder... Testar, né. O cara botou a arma dele ali. O pack, né. O pack dele. Eu não lembro qual... Qual o nosso... Se já dá. Aparece na tela. Apareceu. Uma vez. Eu não sei quantos que a gente... Necessita de fazer, né. Pra poder usar esse pack. Mas aí, a gameplay tá gostosa. O jogo tá gostoso. Tá bem legal. Espero que vocês gostem dele. Tô fazendo com essa munição aí. Matei o cara queimada. Vamos ver se a gente recupera a munição. Quando o cara me revive. Ah, fui morrer. Eu já tentei escapar. Eu vi o cara vendo. Eu tava com muito dano. Eu já tentei escapar, mas não deu. Revive aí, guerreiro. Revive aí, a tudo que eu vou. Epa, boa. Revive aí, Yuri. Deixa eu recuperar a nossa HP aqui rapidinho. Reloade. Gol. Matar ele pra ninguém. Reviver ele. Realmente vai ser aqui, ó. Tomei um susto. Me dá susto não, velho. Dá munição pros amigos aí também. Pra os caras poderem se divertir, né. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Oh, Yuri, morre, Yuri, morre. Reviver, Yuri, reviver, Yuri. Reviver, Yuri, reviver, Yuri. Esse daí merece. Ih, perfeito console. Se quiser, ó. Opa, mais uma coisa legal, hein. Já viu que dá para mexer no console, isso é muito, muito legal isso. Ah, morrer, morrer por Sniper, Sniper, esse é um Sniper, ficou só empocado. É isso aí galera, para Gameplay não ficar muito longa, muito chata né cara, espero que vocês tenham gostado da Gameplay, tenham gostado do jogo né. Sniper, se inscreva no nosso canal aí, curta nossa fanpage no Facebook, todos os links, vai estar na descrição do video, eu troquei de classe, agora vocês verem, agora é dozeiro. Vamo ver qual que é que é o Sniper Mourinho. Ah aqui ó, já devem botar um bagulho aqui, já. A Criar Mourinho, é o Perímetro de alcance dele. É, o Clayline é Comunidade. a gente bota aqui de surpresa aqui velho é que bota aqui é só deixar ali é dozeiro hein eu quero terminar o game bem mas não dá não deixava ninguém te reviver não pegando fogo dozeiro 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 é isso aí galera espero que vocês tenham gostado até a próxima então pessoal fui e tchau 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 e aí 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 e aí